Música Mais um vídeo novo no canal pra nós aí Aqui é o B-Boy Banana Gangster da Roa Assistência 333 Então galera, vou estar passando pra vocês aí os 3 exercícios principais Tão simples pra poder te ajudar no flare Então, se inscreva no meu canal, toque no sininho, dá o like, compartilha galera É muito importante, eu tenho certeza que se vocês praticarem esse exercício galerinha É muito simples, se vocês praticarem todo treino, todos os dias Porque não ocupa espaço Então acompanha que você vai ter um grande desenvolvimento no seu flare Vai acompanhando, vou estar postando vários vídeos sobre vários segredos E muito mais sobre o flare Então vamos lá Música 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 Música